Vamos lá então, mais ou menos assim como que é João Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico, chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Sem você comigo a vida é castigo, tudo é solidão A noite meu leito, paixão e despeito me impedem dormir Por isso eu peço seu breve regresso, tenhas compaixão Ou serei o homem mais triste da terra sem você aqui Minha pobre vida já não tem sentido Sou um barco perdido no mar de tristeza sem os beijos seus Traga-me em seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos pelo amor de Deus E aí E aí E aí E aí E aí